Uma criança de 6 anos conta ter sido agredida por colegas dentro da escola em que estuda na capital paulista. A menina relatou ainda ter sido alvo de ofensas preconceituosas. Ela tentou esconder os machucados da mãe, que reclama da postura que a instituição de ensino teve diante do caso. Quem traz os detalhes dessa história é o repórter Marcelo Bittencourt. Vamos ver. Estamos no Cambuci, aqui em zona sul da capital paulista. O incidente aconteceu no início do mês, exatamente aqui, nessa escola estadual. De acordo com a versão da estudante que foi agredida, uma garotinha de 6 anos de idade, ela estava no colégio quando esbarrou num coleguinha. A partir daí, ela teria sido agredida verbalmente e também fisicamente. Foi xingada de forma preconceituosa e foi atacada por dois alunos. Tudo aconteceu exatamente aqui no horário de aula. Essa criança, ela foi pra casa. Lá chegando, ela se escondeu num quarto. Ela ficou chateada. Ela ficou com medo. A mãe logo percebeu o comportamento da filha e foi conversar com a criança. Quando a garotinha chegou em casa, ela fez exatamente esse trajeto, como todos os dias era corriqueiro. Só que alguma coisa estava errada. A Tamires, sentada, e logo percebeu que alguma coisa não estava certa. Ela então pediu pra que a filha sentasse exatamente nesse ponto. E aqui teve início a conversa. Os olhos dela estavam inchados e ela estava com o batom laranja no olho. Eu perguntei por que o olho dela estava inchado e por que ela tinha passado o batom. Ela falou que não queria mostrar pra mim que estava machucado e que ela passou o batom laranja porque estava doendo. Ela falou que ela comeu o lanche dela, foi brincar com os amigos e ela se confundiu com a hora de voltar do recreio. Acabou esbarrando no menino, que falou que ela ia aprender uma lição. Fez toma, toma, em cada olho. Diz que a bela era feia, que ela era feia. E aí ela disse que saiu correndo com o olho fechado. E nisso os meninos foram, um segurou e ele bateu mais ainda. É o que ela disse e chamaram ela de urubu. E com tudo isso, o sentimento de mãe é de impotência. O que a mãe fez então? A mãe veio exatamente por aqui, subiu, foi até a direção. Lá chegando, de acordo com a versão da Tamires, mãe da criança, ela foi muito mal atendida. A mãe ainda pediu algum tipo de explicação, se é que tem alguma explicação. Porque a escola não teria comunicado a mãe, a família, de que a filha, de seis anos de idade, foi agredida. Tentaram mostrar, falar para ela, né, que a culpa era dela. Ah, se ela não falou na hora, como é que a gente vai resolver? E eu falei, ela está com medo. A última palavra que ela ouviu foi, leva ela para se tratar. Toda essa agressão, eles ainda passaram com ela de sala em sala, expondo muito mais do que ela já tinha vivido ali. Eu não tenho resposta, eu não sei o que está acontecendo com a minha filha, eu não sei por que a escola é tão despreparada. E o que deveria ser apenas um desentendimento, uma agressão, que a escola tomaria frente para tentar solucionar, acabou se transformando num caso de polícia. Ela está sendo recebida pela sociedade dessa forma. Hoje ela está com medo de passar na frente da escola. Ela não consegue passar. Ela está sendo apresentada para o mundo agora. É seis anos. Muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando o caso. Nós tentamos um contato com a escola. Somente a Secretaria Estadual de Educação se pronunciou através de nota, dizendo que vai acompanhar todo o processo e que já foi instaurado um procedimento administrativo. A delegacia, o delegado não quis se posicionar, disse que também vai preservar aí as crianças, até porque são os envolvidos, mas vai ser instaurado um inquérito de São Paulo, Marcelo Bittencourt, para o primeiro impacto. Então, vamos lá.